Vamos relembrar uma maravilhosa de uma música aí, um pedacinho pra vocês. Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei decor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Beijo, Lelé. Beijo, Lelé.